O som que se ouve ao fundo não é exatamente o que se esperaria ouvir numa cidade africana, mas a África é assim mesmo, um continente cheio dos mais inesperados contrastes. Estamos no estádio Ibama Diop, em Dakar, e a festa começa daqui a pouco. O que é isso? 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 O que é isso?